Música Vânia, você como gerente de marketing da C&C, como é que você está vendo essa revestir 14ª edição? Está uma loucura, eu nunca vi isso tão grande, tão forte, isso essa feira é referência do nosso negócio. Ainda tem um monte que passear, que andar, aqui é o primeiro lugar que a gente está chegando hoje, porque a gente acabou de fazer um evento com a Calofontes, então tem muita coisa para ver, mas só na chegada assim já dá para ver que esse negócio está gigante. A C&C, ela é um home center, ela tem toda a linha, são mais de 50 mil itens à venda. Nós temos desde os porcelanatos, a linha hidráulica, elétrica, enfim, o básico, decoração, é o posicionamento de um home center. A Chara, ela vem com uma proposta diferente. A Chara é uma loja conceito e com a linha premium. Não vende em um home center o que a Chara propõe para o mercado. A grande diferença da Chara é que você tem a condição de comprar todos os produtos premium da loja, mas você também consegue comprar os produtos da C&C. Então você consegue comprar um grande porcelanato, um metal de primeira linha, mas você também tem a argamassa, o cimento, o tijolo. É um grande facilitador para arquitetos que a C&C está proporcionando para o mercado. Por que convidar a Calu Fontes para vir para cá? A Calu, ela desenvolveu a linha da Decor Tiles, que é a marca nobre da Eliane, que a gente comercializa na Chara. E, inclusive, agora, ela não falou na nossa palestra, mas a novidade é que ela está saindo com um cobogó para a Eliane. Então daqui a pouco a gente vai ficar sabendo disso. Então é uma novidade de matéria. Uma novidade em primeira mão. É uma grande novidade. Quero agradecer a parceria com o lounge da Casa Mix e você, Carmen, tudo com estilo, pelo convite que a gente teve o prazer de chamar a Calu Fontes, uma artista plástica maravilhosa que desenhou uma coleção para a Decor Tiles. A Decor Tiles é uma super parceira da Chara, C&C. Nós adoramos especificar os produtos dela. É um dos produtos que a gente mais tem vontade de mostrar para os arquitetos, nossos clientes, porque realmente a gente sente que os produtos são feitos com carinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí